E aí gente, tudo beleza? Giovanni aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo e hoje sabadão, dia abençoado, tá vendendo super bem, vocês podem ver que tá uma baguncinha aqui, quanta bagunça que tá vendendo né mano? Seguinte, nesse vídeo eu quero comentar, trocar uma ideia com vocês sobre uma mercadoria da Ambev que eu tô tendo um feedback muito interessante, tô bem satisfeito porque foi uma coisa que eu apostei aqui na loja, foi uma aposta e eu tô vendo que tá dando certo, eu quero compartilhar com vocês, é lógico, vamos lá pra mostrar essa mercadoria. Inclusive, vocês que já trabalham com isso, eu gostaria muito que vocês me dissessem como que essa mercadoria performa aí na região de vocês, não sei se vocês trabalham ou não, tá? E essa mercadoria que eu quero falar é a Spaten, tá? A Long Neck. Gente, deixa eu olhar aqui na minha colinha que eu sempre anoto né, há 26 dias atrás eu comprei um pack de Budweiser, 24 unidades, um pack de Bohemia, 24 unidades, um pack de Spaten, 24 unidades, um pack de Brahma, duplo malto, 24 unidades, um pack de Michelob, 24 unidades, um pack de Corona, 24 unidades, e Bohemia também, a Bohemia vem em 12, enfim. O que que acontece? Gente, a Long Neck da Ambev que mais gira, eu acredito que isso é meio padrãozão, mas principalmente aqui na minha região, é a Budweiser, tá? É a Budweiser. Cara, pago 3,98 e vendo a 5. Talvez, você que já trabalha com isso, vai se questionar, ai, tá ganhando muito pouco, 1 real e 2. Cara, eu vendo muito bem aqui desse jeito, pra mim 1 real na Long Neck tá top, enfim. Cada um trabalha do jeito que acha melhor, beleza? Seguinte, então, eu tava fazendo uma pequena comparação, se a Budweiser, ela é a que mais vende, a Spaten, ela vendeu muito bem em comparação com a Budweiser, e eu tenho alguns números aqui pra mostrar pra vocês. Ó, nesse período de 26 dias, a Budweiser, ela vendeu 52 unidades. Da Long Neck, tá? Lata, eu nem vou entrar em demérito, porque a Bud Lata sai muito pouco, e a Spaten Lata sai pouco, mas sai mais que a Bud Lata, enfim. Por exemplo, a Budweiser, aqui, na minha região, ela é uma cerveja que ela não tem muita procura de lata, ela é mais procura de long. Eu acredito que a Spaten, ela vai ser assim também, tá? Do mesmo jeito que tem cerveja que é long, por exemplo, a Bohemia, que o povo não procura, o povo procura a lata. E a Brahma Duplo Malte vende bem a lata, porém a long não caiu na graça do povo. Eu fiz mais um teste, e eu vou compartilhar com vocês. Cara, no período de 26 dias, a Spaten, ó, vendeu 21 unidades, é quase uma por dia. E ela dá um lucro muito interessante, porque é pago 3, 7, 4, e eu vendo a 5 também. Um pelo outro, né? Bud, pela Spaten, enfim. Cara, é um lucro muito interessante, e é uma mercadoria que tá ganhando força aqui na minha região. O pessoal tá chegando, tá falando, nossa, essa cerveja é boa, você tem? Nossa, long neck eu nunca tomei, dá uma aí, o cara vem e cata. Nossa, aqui na sua loja é a única que eu vi com long neck, eu sempre vejo nas outras latas, a sua tá tendo long neck. Os caras tá pegando. E a Spaten, ela tá ganhando mercado também, por causa disso aqui, ó. 5.2 teor alcoólico, cara. É forte. Eu tenho um cliente aqui que ele pega bastante Heineken long neck, e hoje ele chegou pra mim e falou assim, vai, me dá a Spaten, porque eu parei com o Heineken. Ele parou com a Heineken, a Heineken, o teor alcoólico dela é 5.0, tá? Eu até pesquisei aqui no computador, ó, aqui ó, 5.0 a Heineken. Enfim, e a Spaten tá mais forte, tá mais barato, eu vou ser bem sincero pra vocês, às vezes eu tomo, eu acho ela uma cerveja encorpada, uma cerveja forte, né, e uma cerveja meio adocicada, não é tão amarga quanto a Heineken, mas eu também gosto de Heineken. Enfim, então eu gostaria muito de saber o feedback de vocês, como que esse produto tá tendo saída na região de vocês. É, lógico, quem já trabalha com isso, né, tem muita gente que ainda vai começar, que acompanha a gente aqui no canal, mas quem vai começar já fica meio ligeiro, que às vezes é um produto que dá pra vocês estarem agregando logo no começo. Não é uma cerveja muito barata, não sai tanto, tá, quanto outras como Brahma, Skol, enfim, esse tipo de cerveja. Porém, eu tô vendo que ela tá ganhando muita força no mercado, pelo menos aqui na minha região, cara, de verdade mesmo. Peraí que chegou uma pessoa ali. Bom, então como eu tava dizendo, a Spaten, aqui na minha região, na minha cidade, região do Paraná, na minha distribuidora, ela tá ganhando força, cara, e faz tempo que eu não vejo uma cerveja lançamento, né, ela lançou faz pouco tempo, então ainda é lançamento, que ganhou mercado tão rápido, pelo menos aqui, tá, a última que eu me recordo foi a Brahma Duplo Malte, mesmo quando lançou, ganhou mercado logo no início e se mantém até hoje. Não vende mais tanto igual antes, mas ainda tem procura, tá, ainda tem procura da Brahma Duplo Malte. Agora, a Spaten, cara, a Spaten tá bizarro, tá bizarro. Meu, por exemplo, vendeu mais que Corona, Corona é uma cerveja, uma Long Neck que vende super bem. É, vendeu mais que... Chegou a pessoa aqui. Enfim, vendeu sabe mais que quem? Que é a Stella, cara. A Stella Long Neck não girou a quantidade que a Spaten girou, a Long Neck. Então, quem tiver condições, tá, porque eu acho interessante que ela é mais barata que a Bud, por exemplo, e a Bud gira super bem. Quem tiver condições de agregar ela na distribuidora pra fazer um teste, agregue, tá, porque na minha opinião, dentro da minha realidade, eu acredito que a Spaten, ela vai se consolidar com certeza no mercado das cervejas Lager, dessas cervejas que são verdes, né. Enfim, deixa o seu comentário aí que eu quero muito saber a sua opinião. Chegou mais um cliente, só um minuto. Vixe, agora fui atender ele agora, ele agora regaçou de vender. Duas comprinhas, mais de 200 reais. É o que eu vi falando pra vocês. Eu vou até sair um pouquinho do assunto do vídeo, uma coisa que eu acho importante. Essa semana tá meio fraco, final de mês. Cara, e tem gente que comenta nos vídeos, tem muitas pessoas que são ainda muito iniciantes do ramo, que falam, ai, não tô vendendo nada, tô vendendo ruim. Mas, gente, tem que ter paciência, gente, tem que prestar atenção no dia do mês. Cara, ó, meu, semana inteira, meio fraquinho, 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 ó, hoje é dia 30. Às vezes tem gente que recebe o pagamento hoje, às vezes tem gente que pega vale, enfim, cara, hoje tá vendendo bem. Eu não esperava que ia vender tudo isso. E agora é ainda 1,50, velho. E já vendeu, acho que mais ou menos uns 700 reais. A gente abriu 10 horas, então, na minha opinião, tá top, sabe? Enfim, tem que sempre ter paciência, tá? Gente, paciência. Então, deixa o seu comentário aí no vídeo, pra eu saber como que tá a questão da Spaten, se é por essa linha mesmo que eu acredito que dá pra seguir, se dá pra... Eu, na minha opinião, hoje é uma mercadoria que eu vou fazer de tudo pra não faltar mais, cara. Porque eu tô gostando bastante da saída dela, e eu gostei muito na questão do preço. O lucro dela é muito interessante, né? Bem, é... É 20 centavos, né, cara? 20 e poucos centavos mais que uma Budweiser, eu já acho bem interessante, né, velho? Beleza? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu, e... Chegou mais um cliente. Falou! Tchau, tchau.